E aí Clashers, beleza? Bruno Clash na área, mais um vídeo pra vocês E hoje eu vim trazer aqui pra vocês um novo modo de jogo, cara Uma novidade muito legal, é muito bacana, que eu tô muito feliz de trazer pra vocês Aqui no canal Bruno Clash Sim, eu fui convidado pela Blizzard a trazer pra vocês uma novidade Um novo modo de jogo do Hearthstone, galera E estou aqui dentro do jogo, galera Estou aqui dentro do jogo, estou jogando no modo de PC Mas também tem pra mobile, então não vacila Com certeza o link vai estar aqui na descrição pra você poder baixar ele E jogar comigo, galera, vai ser muito top, cara Então hoje nós vamos aprender aí Na verdade eu já joguei um pouco, eu passei pelo tutorial Passei e liberei todas as classes do jogo E agora vou trazer pra vocês aí este modo de jogo Que é o novo modo de jogo do Hearthstone Que é o Cobalt em Catacumbas Isso mesmo, galera E pra esse jogo você pode ficar tranquilo que o nível Você, ah, não tenho tal carta, sou novo no jogo Cara, é pra se divertir É pra se divertir Você vai entrar aqui Você não precisa ter todas as cartas As melhores cartas Esse jogo é totalmente casual Você vai entrar lá e você vai ganhar as cartas aleatoriamente E você vai se divertir, jogar E vai ser muito legal Porque eu tô jogando e tô curtindo também, galera Então não vacila Vem comigo, vamos jogar Ah, cara, mas antes de tudo Já deixa o seu like Comenta aqui embaixo Por favor Porque ajuda demais o canal E o pessoal da Blizzard É claro, vai ficar muito contente Rapaziada Não esquece de clicar aqui Cutucar o link aqui na descrição Pra poder baixar Pra jogar junto comigo, galera Então é isso Baixa e comenta aqui Com o seu usuário Pra eu poder ver também E te adicionar, tá bom? Beleza? Então, ó Meu usuário é esse aqui, galera Meu usuário é esse aqui, ó Bruno Clash Hashtag 1771 Então baixa e vem jogar comigo Bom, vamos lá Estamos aqui Cobolds e Catacumbas Nos túneis sinuosos Do Império dos Cobolds A tesouros inimagináveis Escolha sua classe E mergulhe nessa masmorra Que está sempre mudando Bom, vamos lá Vamos então Pela primeira vez Eu não joguei esse modo ainda Eu joguei Eu liberei o tutorial Eu liberei todas as classes possíveis do jogo E agora vamos testar aqui O modo Cabolds e Catacumbas Cobolds e Catacumbas É, o nome é meio maluco, né mano Vamos lá Vamos jogar aqui Sessão de Masmorra E vamos pra cima Que eu quero conhecer aqui Quero saber como é esse modo Me falaram que é muito legal Ah, e é uma coisa muito legal Ele é totalmente dublado em português O jogo, cara Cada personagem tem uma dublagem diferente Com a sua personalidade É muito legal Procura-se aventureiros Eu vou Eu vou Beleza Desafio 1 barra 8 Pegamos aí o rato gigante Olha lá, ele está falando É, olha lá Vamos aí destruir os monstros Cada luta pode deixar você mais forte Ou mais fraco Vamos lá Vamos então Pegar aqui A dança do rato Vamos escolher aqui A nossa classe Eu vou de classe mago Porque eu estou mais acostumado A jogar com a classe de mago Que foi a classe que eu fiz Todo o tutorial E também liberei Todos esses tipos De classes aqui Guerreiro, chamar, ladino Todas elas eu liberei com o mago Então vamos lá Vamos jogar agora Aqui O Hearthstone Da Blizzard Que está aqui na descrição Cara, o link, mano Não esquece Pega lá, clica lá Entra no jogo E vem comigo Vem me adicionar Para a gente jogar junto Beleza? Vamos lá Pegamos aqui o rato gigante Eu sou a Jaina Beleza Começamos aí com uma mão É totalmente aleatório os cards Eu não escolho os cards Os cards que tem aqui Não é para minha conta Não vai para minha conta Então é isso No começo eu posso substituir Alguma carta que eu não quiser Normalmente quando vem carta muito pesada Ou carta ruim Sempre que você lançar um feitiço Você receberá mais de um Mais um de ataque Causa e três de dano Seus feitiços custam Custam um a menos Beleza Eu vou trocar Eu vou trocar esse aqui, cara Eu vou trocar essa aqui Não, não, não Esquece Eu vou com essa mão mesmo Porque ela é Carta de ataque também Eu pensei que não era Bom, vamos lá Está aqui, ó Bruno Clash Vamos que vamos E é nóis Vamos contra o rato gigante Ele tem dez de vida E eu tenho quinze de vida Primeiro tudo monstro Fraco e pequeno Mas você também É verdade, né galera É verdade Bom, vamos lá Vamos aqui, ó Primeira mão Eu tenho um de mana Que é esse cristalzinho aqui embaixo Cada rodada ele aumenta uma mana Então eu tenho que escolher Cartas de um Esse aqui Custa dois Eu dou um de dano Em qualquer lugar que eu quiser atirar Beleza? Vamos lá Esse aqui é minha base Eu tenho quinze de vida Não posso deixar ser atacado Eu tenho que atacar o dez dele ali Ele também tem aquele ataque Como eu tenho também Beleza? Então eu vou escolher Entre essas duas cartas Que custam um Sempre que você lançar um feitiço Receba mais um de otaque Cause três de dano Vou causar três de dano Já pra chegar Destruindo o ratão, né mano? Vamos lá Um, dois, três, molecote Sete só E aí eu passo o turno Pra ele clicando aqui no cantinho Beleza? É isso É muito fácil, cara Todo mundo vai saber jogar Bom, ele usou o lobo silvestre Tá? Passou o turno Agora eu tenho dois de cristais Dois manas Então eu posso usar cartas de dois Ou menos Se eu fizer Se eu fizer Custão um a menos Tá Vamos nele Vamos nele Vamos nele Ó, eu tenho a bola de fogo Que causa seis de dano Tá aqui na minha mão, né? Quando eu tiver Três de elixir ali, ó Três de mana Elixir, né? Três de mana Eu posso usar A bola de fogo Vamos lá É... Acho que é isso, né? Fim de turno Beleza, vamos lá Vamos que vamos Vamos, ratão Você tá ferrada na minha mão, irmão Cara, é um card game muito sucesso Tem campeonato mundial Cara, tem pro player jogando isso aqui Cara, ele mandou bem ali Tem pro player jogando e ganhando muita grana Jogando esse jogo Que é muito legal E cara, é sério Tem mundial O Gelli já foi inclusive pro mundial Lá na Bahamas De Hefsoni Junto com o Leono Coisa de nerd, cara É muito top Bom, vamos lá Temos três de mana Temos três Ah, ele custa quatro Tá, três é Restaure três de vida E eu deixo ele na tela Tá Beleza, vamos lá Vamos restaurar o três de vida Apesar que eu não perdi nada Então Morreu Tá Não deu nada Porque não restaurou Não tinha nada Beleza Vamos que vamos Vamos armar a nossa Arapuca aí pro rato, mano Eita O rato mandou vários ratão, mano É a dança do rato, malandro Eita Tá começando a complicar aqui, hein, mano Vamos lá Não pode deixar não, ó Ó Já deu três de dano lá, hein, mano Não pode não Meu Deus Vamos lá Quatro manas Vamos ver o que tem aqui Eu tenho o Yeti Ventolante Tenho o Nevasca Que é causa dois de dano A todos os lacaios Inimigos e congélios Cara Ah, é seis É seis Bola de fogo custa seis E, ó Dois, três, quatro, cinco, seis, sete Tá Eu vou na bola de fogo Eu vou na bola de fogo Direto no ratão, malandro Porque aí fica faltando um E esse um eu vou finalizar Com a minha cartinha, mano É isso aí Ganhamos do ratão Ganhamos a primeira partida Ganhamos do ratão, rapaziada Vamos lá Vamos pro próximo na sequência Sem Sem demorar, mano Vamos direto Dois bloqueou o oponente Baita tesouro Beleza Agora escolha, ó Um card agora Totem de batalha Seus guilds são ativados por duas vezes Passivo Mais três dano mágico Passivo Dobre seus pontos de vida iniciais Ó, legal isso aqui, hein Vamos nesse Vamos nesse Vamos nesse Beleza E agora eu posso escolher seu saque Beleza Três Três tipos de cartas ali Eu posso escolher, ó 2, 3, 4 2, 5, 5 2, 5, 9 Caraca, esse 9 aqui Que que é, mano Não, vamos nesse aqui Vamos no primeiro 2, 3, 4 Eu gosto de cartas mais rápidas Pra jogar, entendeu Ó, todas as minhas cartas A maioria é tudo até 4 Só tem uma de 6 Vamos lá Agora vamos pegar o feitor Mogark Vamos lá Vamos que vamos E já estamos aí, galera Agora vamos pegar o feitor Mogark E vamos jogar contra ele, galera Agora eu quero saber qual a carta Qual a mão que eu vou pegar, né As cartas, ó Foi você que pediu É, porque eu vou começar primeiro Eu vou começar primeiro Ó, mão inicial Se você controlar um segredo No final do seu turno Receba Mais 2, mais 2 Causa e 3 de dano Dividido aleatoriamente Sempre que você lançar um feitiço Receba mais de 1 Beleza Eu vou começar aqui mesmo, cara Eu vou com essa mão mesmo E vamos que vamos Vamos lá É isso aí Vamos começando aqui E vamos lá Poção Ele jogou uma poção ali, mano Ó, eu comecei com 40 de vida Por conta daquela carta Daquela carta que eu escolhi Aquele poder que eu escolhi O feitiço Que era dobrar Minha vida inicial, né, galera Então, tô com 40 ali Por isso que eu tô com 40 Agora eu tenho que jogar Cartas de 1 Causa e 3 de dano Tá, causa e 3 de dano Vamos lá Foi Pou, pou, pou Beleza, 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 galera Vamos lá Vamos que vamos E vamos passar o turno pra ele Vamos finalizar essa partida aqui, molecote Vamos lá Vamos lá, seu turno Vamos lá, o Yeti eu ganhei agora Vamos 2 agora, hein Vamos lá, então vamos agora Usar essa carta de Eu vou usar de 2, mano Eu vou usar de 2, mano Vamos que vamos Vamos que vamos Ó, tudo em português, mano Isso que é da hora Vamos lá, vamos passar a vez pra ele Fim de turno, vamos lá Turno de inimigo E vamos que vamos Agora é a hora, hein Eita, ele colocou ali, ó Quando aparece assim, ó Essa carta aqui Eu sou obrigado a tacar essa carta Eu não posso tacar a carta Esse aqui, o chefão dele De imediato Tem que primeiro passar por essa aqui, entendeu Então não é muito agradável Vamos lá Deixa eu ver aqui o que dá pra fazer Causa 3 de dano É um personagem que congela Esse é bacana, hein Tá Vamos fazer o seguinte Vou colocar esse aqui Pou Nossa, malandro Que efeito top, mano Tenho 2 Elixir ainda pra usar Posso bater ali Com aquela carta Vamos bater com a bola de fogo aqui Pra vocês verem E também com a minha carta, né, mano Que aí dá bastante dano Já ficou 8 ali, ó Cara, é muito top É muito top E é muito tranquilo de aprender, cara Então vem Evoca um dinoss... Ixi, mano Você é louco Vai evocar um dinossauro, mano No início do teu turno Destrua todos os lacaios Esse é bom, hein Vamos lá 4 agora Ó, esse aqui é bacana Parece, hein Vamos lá Vamos que vamos, ó Você é louco, mano Esse aqui é top, ó Se você controlar um segredo No final do seu turno Receba mais 2, mais 2 Se você segurar No final Provavelmente aumenta 2, mais 2 Aí, tudo Vamos direto na torre, né, mano Vamos lá E fim do turno Vamos que vamos Vamos lá, vamos lá Vamos mais uma Sempre que um lacaios receber dano Receba mais um de ataque Ih, mano Você é louco Que doideira, mano Olha que doideira, mano Eita, cara Olha Cara, você é louco, mano Bom, beleza Vamos lá Temos 5 ali, hein Quando o seu herói for atacado Receba 8 de armadura Tô com 5 ali, né Deixa eu ver Deixa eu ver Vamos nele, vamos nele Vamos nele Ele e mais esse Foi Beleza Vamos passar aqui Ah, não Vou atirar primeiro, né Vamos bater no cara primeiro Falta 2, galera Agora, próxima rodada A gente finaliza Esse malandro aí também O Feitor Mogark, mano Vamos lá Ó, bateu bastante ali também Na verdade Ele melhorou a tropa dele, né A carta dele Eita, olha Tá melhorando pra caramba, mano 15 Nossa, meu irmão 16 Caraca, meu Cara Mas agora É um abraço pra você Mano, velho É um abraço pra você Ó, vou gastar Essa aqui só pra poder Fazer a gracinha linda E vamos esse aqui Vamos esse aqui Vamos esse Vamos esse Vamos esse E aí vamos nesse aqui Pra finalizar ali E agora a gente finaliza Com essa carta aqui Linda Maravilhosa Mais uma vitória E conseguimos a segunda vitória Em cima dos Chefões aí Do Hearthstone Desse novo modo Dungeons Em Catacumba Muito legal Você ganha Pega um saque Top demais, né Rapaziada Cara Tá muito legal esse jogo Tá muito legal mesmo, mano Então não vacila Vem jogar comigo Meu nick aí É Bruno Clash Tá aqui, ó Bruno Clash Hashtag 1771 Beleza? Deixa eu pegar aqui, ó Mais uma mão de cartas aqui Cartas leves, né Eu gosto de cartas leves E agora Eu vou jogar contra um Barba Vela Mas isso, galera É pra um outro vídeo E eu quero que vocês Comentem aqui embaixo Se você gostou desse vídeo De Hearthstone Se você também joga Se você já jogava Hearthstone Se você conhece Me dá algumas dicas Aqui embaixo De baralhos De decks, cara Porque eu preciso aprender, né, mano Então não vacila E é claro Pra você ajudar o canal Deixa aquele like E não esquece De cutucar Clicar o link aqui embaixo Pra ir direto Pra poder baixar E pra você também O Hearthstone Tem pra PC E tem mobile Então não vacila Vai lá Procura na sua Apple Store Lá que tá lá O seu Hearthstone Pra você jogar comigo E vem E é claro Não esquece Me adiciona, mano Bruno Clash Hashtag 1771 Então é isso, galera Esse é o vídeo Pra vocês Que a Blizzard Me chamou pra fazer Muito obrigado, Blizzard Tamo junto Se você gostou do canal Curte o canal Deixa aquele like E apoia aqui, beleza? Um abraço Se você quiser mais Comenta aqui embaixo Que eu trago Um abraço Tamo junto É nóis Fui